Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Boas! Eu sou o Linz e estou aqui trazendo mais um episódio aqui de My Samarcar. Bem, eu já instalei alguns mods. Infelizmente o da Backpack, que era um dos que eu queria, não deu. Os que deram... Deixa-me ver se eu me lembro bem. Ah, tem o telefone, o Nokiazinho. Tenho... Ah, a leitura dos parafusos. Também aparece-me. Tenho esta coisa de fechar. Supostamente tenho um que tira o som dos mosquitos. E acho que é... O que é isso? Eu não me lembro se instalei mais algum ou não. Boa! Ahn... Boa, agora esqueci mesmo se tinha instalado mais algum ou não. Ah, outra coisa. Exato. Já está. Ok. Outra coisa. A avó aqui do jogo ligou-me. E depois temos que ir buscar ao mercado. Não sei se pode ser a qualquer altura. Temos que buscar... Como é que é? Milk. Salsiches. E açúcar. Ou seja, leite. Salsichas. E... E açúcar. Mas pronto. Já vou começar mas é a tentar montar isto. Que eu não faço a mínima ideia de como é que isto se monta já. Será que isto é assim ou é o contrário? É... Acho que é o contrário. A sério. E... É assim. Uh... Não era esta. Então. Tinhas aparecido a sério. Ok. Vais parar quieto? Não? Ok. Tá. Agora o que é que eu preciso? Preciso... A sério carro. Preciso saber. Isto não é suposto ter... Ah. Me parecia. 10. 12. 11. 10. E agora isto vai ter que ser tudo a mão. Ui que bom. Já tinha saudades disto. Bem. Este é o contrário. Já está apetado. Uau. Foi rápido. Bem. Tinha este aqui. Também. E vamos saber se eu consigo montar o carro sem ajuda. Nesta série já. Já que já montei da outra vez. Duvido muito que consiga. Mas... Vamos tentar. Né? Principalmente a parte do motor. Se bem que eu cheguei a montá-los sem ajuda uma vez. Onde é que está o profuso? Espera. Isto segue para aqui. Oh. Estava ali. Aqui. Ah. Também já meti o killju para fazer. Ah. O que é que... Ah. A seguir é isto. Vou passar aqui para o 1. Isto acho que é assim. Suponho eu. Já vamos ver. Será que eu preciso ter outra coisa primeiro? Será que eu preciso ter outra coisa primeiro? Ah. Não. 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 acho que preciso. Ok. Não tinha pensado nesta parte. Mas pronto. Ah. Como é que isto é? Ali é a parte da chá. Portanto ele fica assim. Outro. Ou? Opo. 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 Para. Ok. Isto. Simplesmente isto não dá para engatar, ou seja, está a falta a peça já. Tenho mais alguma coisa aqui dentro para lá. Ali é cabos. Trabões. Não tem nada. Bem, eu acho que não está a faltar nada, só se eu tiver mesmo que meter esta peça primeiro. Steering Wreck, eu sei que isto é daqui. Ah, ok, eu enganei-me no sitio, simplesmente. Steering Wreck, ele é daqui. Isto é um parafusos de 9. É isso sério? Toda a gente vai ligar? Ah ok, é o time. Eu já era para ter ido lá buscar as chaves, mas estive a arrumar isto tudo. E preferi filmar primeiro, filmar não, gravar primeiro. Depois, quando acabar este episódio, se calhar vou lá buscar. E isto assim é meu muito chunga. Será que eu consigo montar num episódio pequeno estas partes? Eu acho que da outra vez montei só a parte da frente e depois a parte de trás. Portanto, não sei não. Não era bem isto que eu queria fazer, mas... Deixa eu ver se dá assim. Nope. Ah, aqui dá. Só espera que o carro agora fique direitinho, não fique a escorregar. Bem, já tem que chegar. Agora sim, acho que dá para colocar isto, mas vou deixar de lado. Portanto, por onde é que eu vou começar? Não faço a mínima ideia. Ah, já sei. Esta parte. Eleva. 10, ok. Aqui. Bem, pelo menos acho que está mais fácil de apertar os parafusos. Acho que antes demorava mais. Ah, esta parte está. Depois, 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 depois. Esta parte é daqui. Não, eu não sei porque trouxe aquilo. Se eu ainda não tenho motor. Porque isto vai ligado ao motor. Bem, não sei não. Ah, isto como é que é? Sim, não. Ao contrário. Assim. Será que vou conseguir metê-la? Ou precisa de outras peças? Acho que precisa de outras peças. Então, isto é daqui. 12, ok. 10, 11, 12. Então, apertar isto. E agora sim, vai esta parte. Se eu não me engano, aqui é igual. Ali atrás são 9, se eu não me engano. Yep. Tem aqui 4 parafusos de 9. Bem. Isto vai cansar meus dedos. Mas pronto. Deixa lá. Ah, falta outro de baixo agora. E aí em cima, se eu não me engano, acho que é 10. Assim. Este pode se apertar assim. Tá. Tá. E tá. Agora, eu tenho isto para colocar. E tinha isto. O problema é que eu isto acho que só dá para... Oh, já dá para colocar assim. Ok. Isto é uma... 14. Ok. 14 é esta. Tenho que apertar isto. Porquê que isto parece vespas? Isto parece muito vespas, mas prontos. Eu acho que não tenho mais nada aqui. Bem. Precisa de 13. Então. 13. Aqui colocar a roda. E apertar. Uma roda já está. Só vai faltar a do outro lado. Se bem que eu não sei se não devia de fazer tipo um. Frente e trás primeiro e depois o outro lado. Mas que saliste. Já que eu levantei assim o carro. Eu acho que tenho vespas aqui. Yep. Ops. Muito. Será que tem na casa? Não sei. Eu tenho um mosquito spray ali. Eu acho que até vou usar. Pode ser que ajude para alguma coisa. Também só deve ter mais esta utilização, não? Yep. Mas também acho que não vai adiantar de nada. Ok. Deve ter alguma colmeia para ali. Isto posso fechar, acho eu. Deste lado. Vamos começar lá novamente. De repente. Sim. Então. Ui. Essa doeu. Dez. Espera. Dez. Tá. Agora outro. Posso colocar esta parte. Ah. Olá. Então. Tá. Ah. Agora é esta. Preciso de doze. Espera. Porque na doze ou na treze. Dez. Yep. Fiquei na treze. Tá. Agora vou precisar desta na mesma. Portanto. Posso apertar já isto. Agora preciso da nove e da dez. Portanto, nove. Dez. Esta também. Agora. Este. Deixa só ver se o de cima ficou. Aqui está. Falta um em baixo. Tá. Preciso agora da dez. quatro. . . Bem. Esta parte tá. . . . . Agora é o disco. . . . . da coisinha. Preciso de uma 14 e agora de uma 13 e de uma roda. E estamos a fazer toda a confusão, o som parece moscas e viespas e assim tudo junto. Bem, esta parte está e o carro já está a escorregar, já começou. Lá vou a desistir da série outra vez. Vão logo. Eu pensei que eles tivessem ajeitado isso, mas pelos vistos... Vamos ver. Está-se a mexer minimamente, mas é montar o outro lado, já que tenho aqui as chaves. Vamos começar. Eu acho que se começa por isto, que é a chave 12. Para o outro lado. Agora, do que está aqui, primeiro a mola e depois isto. E agora em baixo uma 6. E em cima, não sei qual é que é. Onde é que isso vai parar. Uma 12 pelos vistos. Doze. Aqui. Tá. Agora, só falta esta parte. Que é uma 14. Aqui a rodinha. Que é uma 14. Que é 13. Ok, acho que se fizer a rodinha do rato devagar, acho que tenho mais proveito. Porém, a pressa não ajuda muito. Tá. Agora é só levar isto para o outro lado. E vamos lá nós novamente. Esta primeiro, que é uma 12, certo? Yep. Espera aí. Esta era a 11. Ok. 12. Aí. Até estourar agora que eu vi. Tá. Tipo, musgo. Parece-me um fixe. Tá. Agora o que é que era a mola. O coisinho. Olá. Então. Por que é que não está a deixar? Tá. Uma 6. Tá. E era uma 12, né? Eu acho que sim. Deixa-me ver. E up. Tá. E era uma 12, né? Agora, aqui isto. E uma 14. E agora, aqui isto. Posso pegar já na 13. Ir buscar a rodinha. E tá feito. É só apertar. Vou ver se ainda há também já ali a coisa de direcção. Não sei o nome daquilo. E só falta esta. Também já posso levar o carro lá para dentro. Deixa-me ver. Isto agora já é suposto dar. Isto é o contrário. Ok. É assim. Ip. E ela agora já se fixa. Único problema. Aqui. É oito. Oito. Bem, são dois parafusos, não é? Ip. Acho que são. Dois parafusos. E eu não sei se existem mais parafusos. É esse o problema. Não. Leva aquela coisinha ali. Presumo que não existam mais parafusos por aqui. Presumo eu. Agora. É só abrir isto. Se calhar colocava o guiador para conseguir conduzir minimamente o carro. Eu acho que ele está um bocado torto. Está bem. Está sério que eu não consigo meter? Ah, estava a ver. E é? Uma 10. 10. Onde é que está a 10? Está aqui. Pronto. Agora é só empurrar o carro. Tem que descer isto também. Jota. Ahn. Pois, mesmo assim acho que é mais fácil chegar aqui e fazer isto. Oi. Exegirei que estava ali a olhar para o telemóvel. Sim. Jota novamente. Empurrar. Ui. Não, 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 não. Tanto não. Dez duas. Uma. Ou as rodas estão muito tortas. Ou eu não sei. Ei lá. Calma. Ou eu não sei o que é que anda aqui a fazer, não. O personagem relativamente sabe. Que ele tem cá uma força que nem é bom. Ou da maneira como ela tirou o carro. Pronto, já está bom. Quer dizer, não. Aqui não está. Será que ele está a empurrar o carro todo? Mais um bocadinho só. A sério? Vamos lá ver quem é que é. Eu quero que caí com a passão de casa e a minha casa. Ok, nice. Já vamos ter bastante para ganhar dinheiro, pelos vistos. Eu venho que preciso. Então, já isto. Pode ir para aqui. Aquilo também posso trazer. E vou terminando o vídeo por aqui. Bem, em 20 minutos consegui montar as rodas. Acho que foi já um upgrade Digamos À série anterior Que acho que demorei dois vídeos Não sei há de quanto tempo Mas também Mas pronto Já vou ficando com este vídeo por aqui Espero que vocês estejam a gostar Já sabem Não esqueçam de deixar o vosso apoio Também se tiverem ideias Ou assim Deixem-nos nos comentários E pronto Espero que esteja tudo bem com vocês E fui